A instalação da frente parlamentar é a garantia que nós teremos um compromisso formal com o Confeia, com o Creia, com as categorias que essas instituições representam. Eu quero aqui parabenizar o Joel, toda a estrutura nacional do Creia em favor da defesa intransigente dos interesses da engenharia, da agronomia e das professoras correlatas que nós teremos aí o compromisso de defender. Mas não é só isso. A parceria e a disponibilidade que o Creia, que o Confeia dão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, com apoio técnico, garantindo aí respaldo nas decisões que o parlamento vai tomar.